Oi, tudo bom gente? Então, é o seguinte, eu vou fazer esse vídeo, deixa eu me achar aqui, o vídeo diário do bebê de dois meses e é o seguinte, na verdade esse vídeo eu queria até falar um pouquinho desses dois meses com relação a bebê nova que é a Alice, eu sei que eu fiz o diário de gravidez, eu contei pra vocês toda, tudo que eu passei, contei até o pós, algumas dicas de pós e tal que eu falei, falei da minha cesárea e daí algumas meninas falaram, ah, mas tá faltando um vídeo de apresentação do bebê novo, né, pra gente ver direitinho um vídeo só sobre o bebê novo e tal, então eu quero explicar, na verdade, por que eu não fiz um vídeo sobre a Alice antes, é... na verdade eu não sei explicar, é uma coisa que eu senti, assim, que eu quis, que eu tive a necessidade de não fazer um vídeo dela muito novinha, eu achei ela muito novinha, muito ainda delicadinha, não que ela não seja delicada agora, óbvio que ainda ela é, mas ela, enfim, né, tão magrinha, tão pequenininha, tão, né, muito piquititica e, deixa eu clicar aqui, gente, peraí, né, e eu não sei porquê, eu falei, não, não vou fazer um vídeo agora, não vou expor, assim, com vídeo, ela, né, tão recém-nascida, é... igual eu postei no Instagram, tem um monte de fotos no Instagram, assim que ela nasceu, eu já postei foto no Instagram, já falei no Snap também, então, assim, não é que, tipo, eu quis, né, enfim, não mostrar ela de jeito nenhum, né, não é... enfim, filho de celebridade, é óbvio que não, gente mas, então, eu postei no Instagram, aliás, tem várias fotos dela no Instagram, é... assim que ela nasceu, já no hospital ainda, eu já postei foto no Instagram e no Snap, só um vídeo só sobre ela, eu achei, sei lá, eu fiquei meio... não quis, entendeu? eu não sei explicar ainda porquê, sei lá, não quis, sabe, um vídeo tão novinho, assim, é... mas agora ela já tá com dois meses e... e tá aí, então, resolvi fazer, não, agora eu faço, vou mostrar e ela tá mais gordinha, tá mais rechudinha, né, porque antes, se vocês forem no Instagram, vocês vão ver que ela nasceu bem magrinha, bem, assim, piquititica todos, né, nasceram os meus, assim, nasceram, né, pequenininhos, daí, em um mês, assim, na verdade, uma semana já dá pra ver uma diferença grande e tá aí, Alice, com dois meses, tá, assim, gente, é... 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 é formidável como a gente, às vezes, acho que se esquece, ou enfim, né, e... mas eu relembro como cada semana, cada dia é uma coisa nova, né, gente, e tá aí, ó, bem gordinha olá, meu amor, você... oi, agora ela tá se vendo e ela tá tão espartinha, esses dois meses eu já... olá, vou chorar, não chora, meu amor não chora, você é tão linda é... eu já tô pondo ela naquele... num negocinho, que depois eu vou mostrar pra vocês, tá ali no chão naquele negocinho que... tipo atividades, tapetinho de atividades você põe o bebê embaixo, assim, e ele fica vendo as coisinhas que tão penduradinhas em cima então, é tapetinho de atividades, vou pôr a foto dele no final do vídeo e ela... e eu vi que ela tava já, tipo, olhando e observando as coisas já que, tipo, com um pouco menos de dois meses ela já tava assim então, eu pus... e, nossa, foi uma maravilha ela fica horas olhando os bichinhos, assim, pra cima, sabe? e dá risada sozinha, e, tipo... e eu vejo que, tipo, ela já tá numa fase agora desses dois meses de ficar tentando pegar as coisas ela não consegue abrir a mão sozinha ela fica com o pulso fechadinho, assim, né? com a mãozinha fechada só que com a mãozinha fechada mesmo, ela tenta alcançar as coisas os brinquedinhos, sabe? então, ela se concentra e dá pra ver que é muito lindo que é um trabalho de concentração mesmo ela olhando o bichinho e, de certo, ela pensa, né? Vou pegar, vou pegar e daí ela vai assim ela se concentra muito, assim, é muito fofo então, gente, fora sorriso ela dá muitos sorrisos lindos, assim, do nada tipo, ela olha e dá um sorrisão, assim abre um sorrisão e é maravilhoso porque, às vezes, teu dia tá tão conturbado tá tão corrido que você olha pra mais nova olha, ela olha pra você e te dá um sorrisão você fala, ah, pronto, ganhei, né? então, gente, tá aí tá sendo maravilhoso ela tá bem mais pesadinha agora na verdade, eu não pesei ela recentemente acho que semana que vem com essa corrida toda de mudança semana que vem eu quero levar ela pra pesar, pra medir, pra ver já mas assim, gente, olha tá cada vez maiorzinha enfim tá aí a Alice, apresento ela, né? no YouTube aí de uma forma mais formal e vamos fazer vamos marcar batizadinho e tudo, né? todo mundo sabe que a gente é umbandista não sei se todo mundo sabe mas, enfim, a gente é umbandista e a gente vai fazer o batizadinho como foi da Elisa num, né? num local de Umbanda e é isso, gente daí eu vou gravar quero gravar pra vocês verem quero que vocês, né? vejam que, às vezes, as pessoas não conhecem, né? e tem uma visão diferente e tal e, na verdade, que é muito bacana que é muito bonito então eu vou quero gravar pra vocês dessa vez gravar tudinho porque o da Elisa eu não gravei mas o dela eu vou gravar pra vocês verem mas provavelmente vai ser depois do Natal e Ano Novo né? que agora tudo para, né? e, óbvio pra celebrar mas ela tá inquieta porque ela quer mamar mamando aqui em casa é a hora que ela quer entendeu? é livre demanda, né? o peito livre demanda até seis meses é assim que eu faço e nem água nem nada nem água nem nada livre demanda até até seis meses sem água sem nada tá? só peito e ela tá inquieta assim porque ela já quer mamar e é isso, gente eu vou falar mais umas coisinhas ou outras na verdade esse vídeo é mesmo só pra apresentar ela depois eu quero falar como é que tá sendo a noite dela na verdade depende de cada bebê, né gente? nessa fase assim de peito depende de cada bebê tem bebê que acorda de duas em duas horas ela, graças a Deus dorme bem os outros todos os meus outros acordavam de duas de três e três horas enquanto tava no peito ela já não ela já dorme bem ela dorme tipo umas oito e meia nove e meia da noite no máximo e acorda só meu quatro, cinco da manhã tipo ela pega bem assim, sabe? e eu deixo e ela descansa bem no começo eu fiquei meio assustada, né? porque eu nunca tive um bebê é meu quarto eu nunca tive um bebê que dormiu horas tão, né? seguidas assim sendo tão novinha mas depois eu vi que era o jeitinho dela mesmo deixa ela descansar e ela mama bem antes de dormir dessa dormidona assim ela mama bastante então aí ela só vai acordar lá por umas cinco seis da manhã daí ela pega bem assim sabe? esse primeiro sono e é isso gente o meu meu celular na verdade eu tentei gravar com a câmera não consegui agora o meu celular também com baixa bateria mas é isso gente na verdade esse aqui é só mesmo pra apresentar a pique ruxinha a chaveirinho da família né? ela é a chaveirinho quero falar pra vocês quero fazer um vídeo um outro vídeo daí falando a relação dela com a Elisa como é que foi assim a chegada dela a mudança com relação a Elisa não tanto com relação aos meninos que os meninos já estão maiores e tal mas com relação a Elisa quero falar bem sobre isso com vocês e... mas é isso aí nos próximos vídeos se você não se inscreveu no canal convido que se inscreva e... ah lá agora riu no final de uma risadinha né meu amor? mas é isso gente obrigada viu? essa é a Alice Logan Ferreira e tá aí dois meses de muita diversão né meu amor? obrigada gente até o próximo vídeo tchau 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 tchau